Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira por aqui, é dia de compras, eu vou levar vocês comigo. Então a gente faz compra em dois mercados. Primeiro a gente tá aqui no Congelados, que é o Gyo Musupa. Aqui as coisas são mais em conta, né? A gente gosta de comprar legumes, que mais a gente gosta de comprar? Peito de frango. Peito de frango, que também é muito barato, diga oi também. E aí, galera? Então a gente vai comprar essas coisas por aqui. Na nossa alimentação tem muita fruta, tem muito legume e a gente também come bastante proteína, né? A gente come muito frango, né? A gente come bastante frango. Então aqui vai ser essas comprinhas, aí terminando aqui a gente vai em outro mercado. Chegando em casa, com certeza vou mostrar pra vocês todas as nossas compras e também vou falar o valor total da compra. Então, antes de começar o vídeo, quero pedir pra vocês se inscreverem no canal, se não é inscrito. Já deixa seu like pra mim saber que vocês gostam desse tipo de vídeo. Então, bora pra mim! É, se inscrevam mesmo, porque eu vi que tem muita gente que falou que o YouTube desinscreveu. Verdade. Então o YouTube, ele começa... É igual até o Instagram, às vezes ele atualiza e ele desinscreve algumas pessoas. Então se inscreva no canal e aproveita pra ativar o sininho, porque toda vez que sair vídeo novo no canal, que inclusive a Kemi tá postando três vídeos por semana, vocês vão receber a notificação em primeira mão. Então não deixa de se inscrever, confirma aí embaixo se você tá inscrito. E se você é inscrito, ative o sininho, porque assim que sair o vídeo, já vai subir na sua tela aí, que a Kemi soltou um vídeo novo. Aham, então bora lá? Bora lá! E esse daqui é o mercado que a gente vem, Gyomusuba. Bora lá, fazer compra. Olha o carrinho do Japão aqui, ó. Tem que ser diferente. Esse põe uma cestinha aqui, põe uma cestinha aqui. E outra aqui em cima. E a gente já vai aproveitar e pegar uma fruta, vamos pegar laranja. Uma laranja desse daqui, esse saquinho já dá pra gente, então vamos levar ali. E ali também tem alguns... A laranja, ela vem aqui, só pra você ter uma noção de preço. Vem uma, duas, três, quatro, vem seis laranjas. E esse pacotinho sai por 429 ienes. Agora a gente vai pegar a Kabocha, que é abóbora japonesa. E cenoura. E cenoura. Aqui no Japão, o que a gente tenta fazer? A gente tenta em vários mercados, porque como a gente tá acostumado, a gente sabe aonde compensa comprar cada tipo de coisa. Legumes, verduras, frutas, proteínas e etc. Então aqui a gente vai pegar a abóbora japonesa, porque essa... Essa vai ficar bonita, né? Ela tá custando 159 ienes esse pedaço aqui, ó. Metade, né? Em compensação com outros mercados, aqui tá muito bom o preço. E também alguma coisa que compensa... Isso. A cenoura tá a 108. Vem quatro cenouras por 108 ienes. Também compensa comprar. Vamos levar uns cinco pacotinhos, eu acho. Uns cinco dá. A gente vai usando durante a semana. E vamos lá pegar a cebola. Uma coisa que aqui no Japão tem muito é assim, ó. No saquinho já. Ah, é? Tudo no saquinho. A batata, ó. A batata também, ó. Eu não gosto muito, eu sempre achei isso ruim. É que não dá pra escolher, né? Não dá pra escolher. E outra, eu prefiro pagar por peso, que eu acho que é muito mais justo do que pagar, assim... A unidade. Num pacotinho. E por que que os brasileiros chamam o Giyomussupa de congelados? Porque tem uma grande variedade de produtos congelados. Não sei se dá pra ver, mas tem muita, muita variedade. Isso vai de fritura, legumes, tá vendo? Aqui tem abóbora, aqui é espinafre, brócolis, páprica. Tem um monte de coisa aqui. E aqui a gente vai levar pimentão. Acho que esse daqui tá bonito. Vai levar pepino também? Vou. E uma coisa que compensa muito comprar aqui, nesse mercado, é peito de frango. Porque a gente já fez comparação com vários mercados, e pelo quilo, aqui sai mais em conta. Aqui vende esse pacotinho com dois quilos de peito de frango, e fazendo a conversão com outros mercados, compensa muito mais comprar aqui. É esse saquinho azul aqui, ó. A maioria dos mercados é assim, ó. As carnes tudo na bandejinha. E eu sinto falta do Brasil, que tem um açougue, que você vai lá, escolhe, você pede pra cortar, né? Aqui é tudo assim, na bandejinha. É tudo aqui, ó. Se olhar aqui, ó. É só na bandejinha. Que bonita essas carnes. Olha, essa daqui é o Wagyu. A carne mais nobre. Essa tá pela metade do preço. Quando tem esse adesivo aqui, quer dizer que tá pela metade do preço. Sim. Provavelmente era de ontem, não vendeu, e colocaram hoje pra metade do preço. Cadê a validade? Aqui. O tempo tá bem próximo. Dia 6. Hoje é dia 6. Eu vou vencer hoje. Pra quem não sabe, eu tenho um e-book. Que tá tudo escrito lá, tá separado em várias partes, né? E explica o que é farinha, qual que é fermento. Então, pras pessoas que estão vindo pro Japão, eu acho que vai ser um material muito legal. Inclusive, vou mostrar aqui pra vocês um trechinho do e-book. E o e-book é desse jeito, são separados em várias categorias. É, eu vou fazer um momento jabá aqui, bem rapidinho. O e-book, você vai comprar um e vai vir esses 6 e-books. Sim, todos separados. Ele tá separado por categorias. Mercearia, tempero, laticínios. Então, por exemplo, se a gente entrar na parte de mercearia, aqui a gente vai ver uma sequência de produtos. Por exemplo, óleo. Eu sei qual que é de canola, de arroz, de coco, de soja, girassol, de milho. Aqui eu me tava falando agora há pouco das geleias. Deixa eu ver onde que tá a geleia aqui. Aqui, ó, geleia. Então, a gente dá dica, ó. Quando tá marcado assim, ó, kudamono, da kenoa-masa, é que é sem adição de açúcar. Então, a gente vê no cantinho escrito isso. Então, aqui, esse e-book tem vários produtos, várias coisas e dicas também tem. E eu vou deixar o link pra vocês na descrição do vídeo. Quem estiver interessado, pode consultar. E uma outra dúvida que eu recebo muito é sobre leite. Porque tudo isso daqui, ó, é leite. Só que tem leite semidesnatado, leite, tem leite com outras, bebida láctea. Então, isso daí também tem no e-book, tem explicando tudo certinho também. É, tem vários tipos aqui, bebida láctea, o que é leite processado. A gente tem várias indicações. Dicas, né? Tem vários leites. E a gente consome muita aveia. E aqui é um dos lugares que mais compensa comprar aveia, porque o preço é muito bom. É, compensa bastante. Tem essa, essa, tem essas variedades aqui, ó. Isso é muito mais barato comprar aqui nesse mercado. Do que no outro, né? Do que nos outros mercados. Os congelados compensa muito mais. Aham. Finalizamos as nossas compras. Agora vamos para o outro mercado. Bora lá, então. E o próximo mercado é o Plante. A gente vai agora fazer compra no Plante. Bora lá. E aqui a gente vai levar esse saquinho de repolho já picadinho, já. Vamos pegar esse daqui. Esse? É. Um só? Um só. Vamos embora. E vamos levar também uns três pepinos. Quanto que tá o brócolis aí? Brócolis tá 321 ienes. Nossa, que caro. Tá caro. Achei meio carinho. É que não tá tão bonito, né? É. E tá pequenininho também. Vamos também levar essa beninjela, porque ela tá bem ponta. Tá bonito, né? Tá bonito. Tá bem bonito, ó. Tá com preço muito bom. Acho que esse pepino tá mais barato, não tá, não? Isso aqui tá 213? Tá, eu vou deixar esse aqui que eu peguei e vou levar esse daqui. Acho que eu vou levar esse. Bom, a gente verificou a nossa lista e tá faltando algumas coisas. Deixa eu mostrar a lista pro pessoal. A gente tá usando essa lista aqui, ó. Que na verdade é um aplicativo. A gente consegue compartilhar, né? Então eu tenho acesso a essa lista e o Gabriel também tem acesso a essa lista. É, aí por exemplo, a gente colocou na lista alho em pó. Então a gente dá um check aqui. Aí ele já fica azulzinho. Leite, dá um check aqui. Falta pegar água. O que é isso daqui? É veneno pra mosca. Aí a gente precisa pegar. Ah, cotonete. Ah, é verdade. A água também, você não pegou? Peguei. Daí, conforme você quer... É, tem várias categorias aqui, você pode digitar um produto. Então você pode vir aqui, por exemplo, frutas e legumes. Você quer colocar, sei lá, vai, aspargos. É só você ir na lista aqui, adicionar. Ele já vem pra sua lista. Deixa eu voltar aqui, ó. Ele já vem pra sua lista. E você pode compartilhar com todas as pessoas da sua casa. Então quem for no mercado vai olhar o que falta comprar. Se comprar é só vir aqui e dar um check, por exemplo. Qual que é o nome do aplicativo mesmo? O nome em inglês do aplicativo é Brang. Não consigo ver o nome do aplicativo. Tá bom, a Gabiá vai deixar aqui pra vocês o aplicativo. Bom, vamos levar uma Coca Zero. Uma Coca Zero. Você vai levar isso daqui? Peguei dois já. A gente sempre leva em lata assim, porque a gente não é de tomar muito refrigerante. Então, a garrafa, não é garrafa? É quando é dois litros? Assim, quando é dois litros. É quase o mesmo valor da lata, só que a gente não toma, perde o gás. É, fica ruim. Pegar um papel de alumínio. Cheque. Vai levar papel de toalha? Papel toalha? Isso é bom levar, né? Não é perdido. A gente sempre usa. Bora apagar, então? Vamos pegar cotonete. Ah, é verdade. Cotonete. Fazer compra durante a semana é muito bom. Ainda mais no horário que não tem muitas pessoas no mercado. Porque daí não fica aquele muvucu-vucu, sabe? Nossa, a gente não gosta muito de fazer comprar o final de semana. Mas, se não tiver jeito, fazer o que, né? Olha lá o que o Gabriel tá mostrando. O que é isso, amor? Aqui no Japão, no verão, eles têm o costume de tomar raspadinha de gelo com groselha. Existem vários sabores. E isso aqui é uma máquina pra você triturar o gelo, e depois você coloca groselha. É muito comum ter isso aqui no Japão no verão. É, deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá. Fica assim, tá vendo? Eles raspam o gelo e jogam uma groselha em cima. Esse aqui é bonitinho, né? Esse daqui já é automatizado. Esse aqui você aperta aqui, ele já tritura. Tem uns bonitinhos também. E o Gabriel achou o cotonete. Eu acho que é bom levar um desse também, amor. Ah, pra limpar o chão? Pra limpar o chão. Esse daqui é tipo um adesivo, sabe? Que a gente passa assim no chão, ele vai tirando os cabelinhos. Bom, a gente já terminou as compras. Agora vamos embora para casa, né? Aí, chegando em casa, eu mostro pra vocês o que a gente comprou no mercado. E os valores. E os valores também. Acabamos de chegar aqui em casa. Deixa eu mostrar pra vocês as compras que fizemos hoje. Bom, vamos começar por aqui. Comprei dois, quatro, seis quilos de peito de frango. Aqui tem pimentão, pepino, laranja, tem cenoura, cebola, mel, queijo, abóbora, cabochá, ovos. Esse daqui é... É, como que fala? Alho em pó, tem mais pepino. Nossa, a gente comprou um monte de pepino, vida. Oi? A gente comprou um monte de pepino. Por quê? Olha lá, ó. Tem um pepino aqui e outro ali. Ah, a gente já tinha comprado no congelado? Acho que sim. Meu Deus. Vamos ter que fazer agora uma sopa de pepino. Comprou nos olhos, vou dormir. E aqui a gente comprou belinjela, cotonete, coca zero, esse daqui é um refrigerante, mitos e açaida, repolho picadinho, leite, papel de alumínio, esse daqui é aquele negocinho que eu comentei com vocês, né, pra limpar o chão, alvejante, pães e papel toalha. E total dessa compra aqui deu... Quanto que deu total, vida? De todas as compras? É, que em um mercado a gente gastou R$6.529 e no outro... R$2.317. Isso. Somando os dois, a gente gastou no total dessa compra aqui R$8.846. Foi isso, a comprinha desse mês. Da semana. É, da semana. Então essas foram nossas comprinhas da semana. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aqui no comentário que vocês gostam desse tipo de vídeo pra mim trazer mais vezes pra vocês. E também vou pedir um emoji de alguns legumes aí. Pode ser qualquer legume, deixa aí no comentário pra mim saber que você assistiu até o final. Lembrando a vocês que o e-book vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um grande beijo e tchau! Tchau! Tchau!